O cruzador sônico intergaláctico é só uma brincadeira que foi feita há muito tempo atrás. Com relação às unidades que um amigo chamado Marins criou para instalar amplificadores DX, os gabinetes que pareciam, de longe, os grandes cruzadores espaciais. De um filme memorável, que está no coração das pessoas já um pouco mais velhas. Com o tema do filme Star Wars Guerra das Estrelas. Eu fiz uma série de vídeos curtos, um total de 15. Ao de mostro, o cruzador sônico intergaláctico. Neste vídeo, neste link que você vai achar aí embaixo, terás outros links que lhe direcionará a vídeos curtos de alguns segundos, mais longo tem um minuto, um minuto e dez, mostrando o gabinete do Marins, que foi denominado de cruzador sônico intergaláctico. É só uma brincadeira. Acho que me divertiu muito. O link está aí embaixo. Desse link, tem vários links para vários vídeos.